Se você não resiste a uma nova tendência, amizades, esse vídeo é pra você. Talvez você já tenha ouvido falar do FOMO, que é uma singla em inglês para Fear of Missing Out, ou medo de estar por fora do que está acontecendo. Ao invés de Fear of Missing Out, Joy of Missing Out, que em português significa trocar o medo pela alegria em estar por fora. Parar de se preocupar com o que todo mundo está fazendo, que é o que leva muitas pessoas a olharem o celular o tempo todo, a se conectarem o tempo todo. Na prática é aquela ansiedade, sabe? A sensação de a gente estar perdendo alguma coisa, um show, uma oportunidade de negócios, uma tendência de mercado, ou até a nova dancinha do aplicativo Boboca, sabe? Agora, o que está por trás dessa ansiedade, se a gente for bem sincero, é achar que os outros estão por dentro, seja lá do que foi, você fora. Acontece a amizade, que é impossível a gente estar por dentro de tudo. E quem disse que é tão importante saber a nova tendência, ou a nova dieta, ou a nova descoberta sobre o câncer, ou uma opinião de alguma subcelebridade do momento qualquer. A gente precisa recalcular a rota. A gente precisa parar, amizades, de pensar que estar online é estar vivo. Que tudo precisa ser visto e curtido pelo outro, né? A gente não precisa exibir nada para ser. Aliás, está sim de gente demonstrando que não é, né? Eu costumo dizer para os meus amigos que acham que tem que estar sempre no Instagram, né? Que tem que dar uma entrevista, que tem que trabalhar a imagem. Não, vocês podem, mas vocês não precisam. Vocês precisam ser bons médicos, bons dentistas, bons professores, bons jardineiros. Atenção da gente está no lugar errado, percebe? Mostrar não pode ser mais importante que ser. Eu acho que isso é um enorme engano dos nossos tempos. Acho que tudo parte de ser quem a gente é. Todo o resto é atraso de vida e a vida é sempre urgente. Quando a gente esconde quem a gente é, eu acho que a gente está fadado ao sofrimento. E eu acho que muito da nossa angústia hoje é sobre a gente se esforçar tanto para ser o que achamos que devemos ser. A gente está vivendo de um jeito angustiante, né? Como se tudo precisasse sempre da validação do outro. Nossas viagens, nossas roupas, nossas opiniões, nosso corpo. Eles não dependem da aprovação de ninguém. É engraçado que a gente oculta o número de curtidas, por exemplo, no Instagram, mas continua indo lá ver quantas são. Ufa, que bom que ninguém mais está vendo, né? A gente parece que precisa do outro para validar a nossa alegria, a nossa tristeza, né? Como se até sofrer em tempo real hoje desse mais ibope. A vida de quem vive conectado, amizades, é uma vida empobrecida da presença. A gente está escolhendo namorados por site de relacionamento, pedindo comida pelo aplicativo, assistindo vídeos de um minuto e meio, achando que eles são longos demais. E a gente não está mais legal, nem mais feliz por causa dessa conexão constante. Ao contrário, a gente está ansioso e sozinho. Fique por fora, amizade. Olhe para dentro. Seja um rebelde. Diga não para essa baboseira que você olha como um entorpecido todo dia no seu celular. Desliga o celular. Coloque ele distante do alcance das suas mãos quando você for dormir. Se desconecte do medo de estar perdendo alguma coisa dentro de alguma tela. Se desconecte da aprovação dos outros. Arrisque não se importar com essa aprovação. Arrisque ser invisível. Arrisque estar offline. Arrisque ser diferente. Ignore a nova tendência. Sai das redes sociais. Se elas estão te fazendo mal. Cuide de você. Procure ajuda que não seja de um coach que apareceu no Instagram de repente. Procure pessoas de verdade. De preferência, presentes. Desligue a vida que só existe numa tela. Exista. Aconteça. E eu te garanto. Essa é a vida real. E eu te garanto.